Alô amigos do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu e o Bruno Brigato, Bruno e Marroi, não é a dupla sertaneja, é a dupla do Portal do Gremista, trazendo mais um vídeo, trazendo mais conteúdo pra você. Brunão, tem aquele recado baroto pra passar pra galera aí, né? É isso aí, Rony, é a Bet7 que tá com a gente aqui no Portal do Gremista, convidando você que tá assistindo a clicar no link que tá aqui na descrição e fazer as suas apostas por lá. Tem jogo do Grêmio, jogo do Galchão, várias coisas pra você fazer as suas apostas lá na Bet7, então só clicar no link e começar por lá. Rony, vamos falar agora de contratações do Grêmio, né? É, que não vai vir, né Bruno? Mas claro, a gente tem que gravar, a gente tem que dar a nossa opinião, evidentemente. Bruno, 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 meu querido, eu gosto desse debate aí. Já te começo te perguntando, cara, na tua opinião, quem te sabe, o Grêmio se for trazer com reforço em um ou dois no máximo, porque o Grêmio caiu na primeira fase da Copa do Brasil, não tem receita, a gente sabe que vai ser um ano muito difícil, muito complicado. Imagina pra outros clubes que não tem, né? A torcida que o Grêmio tem, que não tem a estrutura e tudo mais, vai ser mais difícil ainda pros outros clubes. Mas aqui, a gente tá falando de Grêmio, meu queridão, com esse grupo de atletas, com esse plantel, tu achas que o Grêmio tem condições de subir pra uma Série B, meu querido? Aliás, pra Série A, meu querido? Acho que tem, Rony, acho que tem, mas é chão, viu? É chão que tem que andar, tem que ficar ligado, porque, de fato, a gente vê que o Grêmio, nesse momento, tem muitas limitações, né? Não consegue reagir, não consegue ter uma boa sequência. A gente tem o começo de trabalho do Roger, que a gente tá vendo de uma forma muito prejudicada ainda, né? A gente teve a vitória, boa vitória contra o São Luís, depois a gente teve o episódio no Grenal que não aconteceu, e aí já a eliminação pro Mirasol num jogo muito ruim, né? Então, assim, é um começo de trabalho muito turbulento do Roger e, de fato, o Grêmio precisa de contratações, isso é nítido. Mas aí a gente cai, né, Rony, na situação, no mínimo, curiosa, né, do time que sempre fechou no azul, não ter dinheiro agora nenhum pra contratar, o Denis Abraão falando que o Grêmio não tem dinheiro pra contratar, né? Algumas informações, né, diziam que o Grêmio talvez tivesse condições de fazer mais uma contratação, teria ali que abrir espaço no elenco, mas aí a grande questão é, Rony, o Grêmio não tem muito espaço pra abrir no elenco também, né? O Grêmio não tem muito espaço pra abrir no elenco e, segundo a fala do Denis, também não tem condições de contratar. Então, assim, o Roger, caso identifique realmente uma necessidade, ou ele vai ter que buscar realmente na transição, ou ele, de fato, vai precisar ser muito criativo ali e contar com muita boa vontade da direção, né, Rony? Uma situação muito tensa que a gente tá vendo. Pois é, mas se tivesse condições aí, vamos enumerar isso pra vocês, o Grêmio tem hoje três goleiros, né? O Breno, temos o Gabriel Grando e o Felipe Mediolaro. Bruno, será que não seria o ideal trazer, quem sabe, né? Claro que teria que se desfazer de algum goleiro, esse é o problema. Mas os dois goleiros não vivem um bom momento. Breno, os dois, né, tem aquela deficiência de, na hora da saída pro gol, não consegue... É um ao que o Itu te bate na tecla desde o meio do ano passado, com o Itu iniciamos nosso projeto aqui no Portal do Gremista, né, e tudo mais. E, cara, vem tendo falhas, cara, vem tendo falhas os dois, né, cara, que são dois bons goleiros, mas que vivem um decréscimo técnico. Será que não seria a hora de tentar trazer um goleiro experiente? Um goleiro não em fim de carreira, mas um goleiro experiente, com bagagem, com experiência, meu querido? Pois é, Rony, eu acho que até seria interessante, mas aí eu acho que pra isso, nesse cenário financeiro, o Grêmio teria que vender um desses jogadores. Talvez tentar abrir um pouco da folha com uma venda, né, e tentar ter um lucro, pra trazer, pra ter condições de trazer. Aí, no caso, fazer uma reposição, fazer praticamente uma troca. E aí, a grande questão, Rony, que a gente esbarra é que, por enquanto, quem tem propostas, né, quem tem sondagens e, de fato, até uma sinalização de propostas, é o Gabriel, só que são propostas muito baixas, né, são algo em torno de 2, 3 milhões de euros. A gente sabe que não tem, né, um poder tão elástico assim pra fazer uma nova contratação em cima disso. E ainda mais pra um goleiro jovem, né, Rony? É uma proposta baixa, né, com um goleiro com convocação, uma proposta bem baixa. E aí, acho que, nesse cenário, o Grêmio não faria isso. Acho que o Grêmio, dentro desse cenário, não deveria fazer isso, né, a não ser que tivesse um lastro financeiro maior, que não é o caso. Acho que um dos pontos principais, ou, meu querido, já posso passar pra outra posição? Por favor, não só pode concluir. Eu acho que o ponto crítico, eu acho que o ponto mais crítico hoje é a lateral-direita. Também acho. Porque o Orejuela começa, e ele é o titular absoluto, né, a gente teve com a gente, recentemente, o Matheus Dávila, aqui no portal Entrevista, ele falando, né, que na cobertura recente de treino, ele via o Sarará jogando no time reserva na lateral-direita. Então, assim, o Orejuela tá muito confortável e não tá bem, né, Rony? A gente viu que dois gols, os dois primeiros gols do Mirasol saem falhas que ele tava diretamente envolvido, né? Então, assim, é bem complicado. Na verdade, o primeiro gol e um lance seguinte, né? No segundo gol também há uma falha, mas o Orejuela não tá diretamente no lance. E o fato é que ele não tá bem, né? O Orejuela não tá bem, mas ao mesmo tempo ele não tem uma competição ali com ele. Então, acho que é a posição mais carente do Grêmio no momento. Pois é, meu querido, concordo contigo. E eu tenho que te perguntar, Brunão, o Diogo Barbosa, lateral-direita e esquerdo. Que ele é um também esquerdo, né? Pois é, ele já jogou até na direita, improvisado. Mas chega de improvisações, né, cara? Chega de invenções, pelo amor de Deus. Aí, o Brunão já falou dos laterais, já falamos dos goleiros. Aí, eu quero falar de zagueiros agora, Brunão, pra dar esse segmento no assunto. Bom, eu sei que o Jeromel, a gente tem que ter todo o cuidado, todo o respeito do mundo. Foi um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, um dos maiores do Rio Grande do Sul, sem sobreduduras. Mas a idade chega, acho que já começa o Grêmio a ter que preparar e tentar trazer, talvez até o ano que vem, mas já começa esse processo de trazer um zagueiro pra tentar suprir, quem sabe, depois, né, uma eventual parada do Jeromel. Não sei até quando o Jeromel vai jogar, mas acredito que não seja por tanto tempo, por conta da idade e tudo mais. Ou seja, me preocupa, né, cara, porque hoje em dia o Grêmio, até o próprio Bruno Alves que veio com status pra ser titular e tá sendo, mas também tá tendo dificuldades, tendo falhas. Eu até não sei se hoje em dia a zaga titular não teria que ser o próprio Tonhão, meu querido. E o Jeromel, por conta, por conta de já se conhecer, de ter aquela sincronia, de já estarem mais habituados um com o outro. O Bruno Alves, de fato, é titular pela qualidade que sabe que ele tem e tudo mais, e também pela experiência que tinha no São Paulo. Ele era o 12º jogador, quando alguém lesionava da defesa naquele 3-5-2, ele de quebra entrava. Mas, de fato, é, era bom trazer um zagueiro de qualquer época, porque o Kahneman tá lesionado, a questão do quadril, né, fez cirurgia, e ele não sabe quando vai voltar, ainda vai levar muito tempo, né, Bruno? Pois é, Rony, foi a primeira fala do Romildo, ainda no ano passado, sobre contratações, ele falou que gostaria de trazer pelo menos dois zagueiros. Trouxe um, o Bruno Alves, trouxe um bom zagueiro, que é o Bruno Alves, gosto também, mas, mais uma vez, a gente cai nessa questão financeira, né, o Grêmio não conseguiu trazer dois zagueiros, trouxe o Bruno Alves como uma boa oportunidade de mercado, acho que o Grêmio foi muito bem na contratação do Bruno Alves, de verdade, mas, é, tinha, de fato, a necessidade de trazer um segundo, né, até porque o Grêmio perdeu o Juan, né, pro Sassuolo, da temporada passada pra essa, então não teve ali, foi basicamente uma reposição, né, Rony? Não foi ali um acréscimo de uma nova peça, né, o Grêmio fez uma reposição, saiu o Juan, entrou o Bruno Alves e faltou, falta até o momento, essa segunda peça que o próprio Romildo disse na primeira entrevista dele, falando sobre isso no ano passado. Pois é, meu crio, aí nós vamos pro meio campo, já juntando com o Volantes, toda essa galera aí, aí eu acho que o seguinte, eu vi muita gente criticando o Thiago Santos, cara, por conta, né, de um cara que deixa um buraco na defesa, que não dá uma sustentação defensiva e tudo mais, mas é, cara, eu queria ver um outro como de guarda na equipe do Grêmio, a gente tá falando o que a gente gostaria, a gente sabe que o Grêmio tá com dificuldades financeiras, viu, galera, a gente sabe que também tem o Bitelo, que poderia jogar ali também, né, o próprio Vila Santos já jogou mais recuado, e acho que o Volantes o Grêmio tem bastante, mas não vejo como a principal carência e urgência, viu, mas eu acho que de fato é. Será que não tem ninguém da base? Algum jogador que poderia talvez ganhar uma oportunidade pra jogar ali? Lembrando que a Volantes sempre foi uma posição que o Grêmio sempre teve muita competência pra poder revelar jogadores nesta posição, né, Brunão? É isso, Rony, eu acho que de Volantes, assim, em termos de quantidade, o Grêmio tá muito bem servido, né, o Grêmio sempre tem muitas opções ali, tem o Sarará, tem o Fernando Henrique, tem o Bitelo, eu acho que enquanto jogadores jovens, né, o próprio Bitelo começou muito bem a temporada, acho que é a posição que o Grêmio tá mais bem servido, né, de verdade, e acho que, assim, considerando mais uma vez o cenário, se o Grêmio for investir em uma peça, não deveria ser pra uma situação onde ele tem já vários jogadores à disposição, acho que aí no caso é realmente tentar olhar pra base, Rony, tentar olhar pros jovens, como você falou, e aí um pouquinho mais à frente no meio campo, acho que talvez mereça uma atenção maior, porque a gente tem, né, a situação ainda indefinida do Jean-Pierre de novo, e a gente tem o Benítez, o Rony, só que ele chegou, pra mim, como uma peça que ainda precisa de um companheiro ali, né, ele chega pra mim muito sozinho, assim como o Orejuela, chegou muito sozinho na lateral direita, e acho que talvez um reserva ali, um jogador que faça o que o Benítez possa fazer, seja interessante, a não ser que o Roger opte por usar o Hildo, né, como ele tem utilizado em algumas situações, o Hildo foi utilizado como reserva do Benítez, o Hildo que ainda tem uma dificuldade de jogar 90 minutos, então eles vêm alternando ali em algumas situações. Pois é, meu querido, e aí no ataque, a gente sabe, a gente tem o Elias Manuel, Diego Souza e Churim, já vem tem gente me xingando nas redes sociais, ah, meu Churim, não recebe uma bola boa, Rory, não tem oportunidade, eu até gostaria de ver o Churim jogando umas três partidas como titular, pra ver se ele rende, se ele consegue demonstrar alguma coisa, até agora, por 10 milhões, o Diego ele pagou altíssimo, até agora nada, Elias Manuel, por muito menos, já fez gol de pênalti, já fez gol, né, sem ser de pênalti, já demonstrou mais do que ele, mas enfim, a gente respeita a opinião do atacante, isso é lógico que o Grêmio teria que trazer mais, né, mas não é a principal carência, como o Brunão falou. Brunão, é isso, né, a gente gostaria de ver peças, sabe que o elenco é limitado, mas a gente só resta é rezar, né, Brunão? É isso, mano, é exatamente assim que a gente fecha esse vídeo, e na expectativa, né, do que o Grêmio pode fazer, de repente, se pode fazer um negócio com alguém, se pode negociar o Churim, negociar algum outro jogador, e trazer uma reposição, ou pelo menos trazer alguma peça, uma peça, independente de fazer negócios com os jogadores que eles têm, que o Grêmio tem como ativos hoje, no momento, né, a gente fica na expectativa, e cobrindo tudo aqui no Portal do Grêmio. Verdade, meu querido, então é isso, show de bola, galera, deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra geral, e vamos juntos, valeu, fui!